Salve, salve galera! E aí, tudo bem com vocês? Com a gente tá tudo bem, graças a Deus! É isso aí galera! Pra quem não conhece, eu sou o Cido Eu sou a Rose E sejam bem-vindos ao canal Cidão no Japão Alegria sempre! Tristeza jamais! E lá no fundo tem o Tiquinho, o mais novo mascotinho da família É isso aí galera! Então bora partir para um rolezinho aqui nas ruas de Cannes! É nóis! E aí, passeando com o gato! Isso aí galera! Olha só! Você que tá acabando de chegar aí, ó! Não deu aquele like no capricho! Tascar o dedo! Senta o dedo no like! Quem não paga nada! É de 0800! Já tá frio aqui no Japão, gente! Tá gostoso! Já é dezembrão! Isso! Agora são quase 13 horas da tarde, temperatura 15 graus! Bora passear um pouquinho aqui pelas ruas de Cannes com o Cidão no Japão! Tomando suquinho de coco! Nata de coco com iogurte! Delícia! Delícia! Adoro! E o Cidão tá tomando um cabum! É um sorvetinho de meron! E o Tiquinho tá ali! Cês tão vendo o Tiquinho? Tá brincando com o rato! Brincando com o rato! Dentro do carro! E o Tiquinho tá ali! 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 Mais cedo eu entro mais tarde e saio mais tarde! Aí eu fico esperando ele aqui deitadinha dormindo tranquilinha! Porque no verão eu faço aproveitar e ir embora pra casa fazendo caminhada! Adoro! Porém agora no frio não dá pra encarar! Não! É muito frio mesmo! Aí eu fico aqui no carro esperando ele dormindo! Trago um petisquinho! Põe o filhinho no celular e fico aqui de boas! É isso aí galera! Então ó! Você que não se inscreveu no canal Cidão no Japão! Se inscreve! Deixa o comentário aí! Tá aquele jeito no capricho! Fortalece nós aí! Você que quer saber, quer conhecer alguma curiosidade aqui do Japão! Também deixa aí no comentário aí embaixo! Que você quer saber aí! Que a gente vai tá fazendo a correria aqui e informando vocês! Beleza! Então vamos embora aqui! Vamos dar uma passadinha aqui pelo centro da Kani! Kani City! E partiu pra casa! Você que não segue nós aí nas redes sociais! Embaixo na descrição aí tem o link do Instagram! Tem o link do Facebook! Segue nós lá que vocês vão tá convivendo lá nossas postagens! Sempre estamos postando algumas coisas lá em tempo real! É isso aí galera! Não dá pra galera ver a rua! A galera tá vendo a rua! E tá vendo nós aqui! Ah é? Como assim? Oxi! Que nós! Dá um jeito! Ah! Você tá com a Gol ali também! Entendi! Nós tá cagou! Cagou Pro! Viu gente! Nós tá cagou! Olha aí gente! Curiosidade pra vocês! Querem ver como que é que funciona lá? Olha o SAMU aqui do Japão! Olha lá! Tá saindo pra uma ocorrência que é aqui na esquina ali! Ali embaixo na esquina ali ó! Tá vendo aí? Então ali é um corpo de bombeiro né? E o SAMU tá saindo pra ocorrência! O SAMU tá saindo pra ocorrência! O SAMU tá saindo no centro né? É! E a galerinha sai pra almoçar! A gente tá voltando do supermercado! Aqui é uma concessionária da Mazda! A esquerda! A direita é da Toyota! E os lados da Toyota! Aí mais adiante ali na outra esquina de baixo tem a concessionária da Honda! Vocês vão começando um pouquinho! Gente o dia tá meio nublado assim! Não é chuva! É frio e neve! Aqui tem uns montanhas aqui na redondeza! Que a gente já olha assim no mundo! Lá de perto de casa! Dá pra ver o horizonte sabe? Já tá bem bretinho assim de neve! Aí aqui à direita é uma loja de... Auto peças usadas! Tem bastante coisa, bastante variedade aí e coisas baratas, produtos bons! Tem que encontrar roda de carros, peças, pneu semi novo, pneu zero, preço especial! Eu esqueci! Eu esqueci! É Up Garage! Lembrei! Up Garage! Aí tem uma placa lá em cima também! Tem uma placa lá em cima também! É! Aí depois um pouquinho mais pra frente ali já tem um... é tipo um shopping né? Pátio! Pátio! Aí tem uma loja ali de variedades, que também tem um pet... é um pet, tem produto de limpeza, coisas de decoração, é bem... tem de tudo, um pouquinho de tudo! Aqui galera, essa rua aqui ó, é praticamente de garagens de carro né? De revendas de carro! Auto peças! Ó, vocês viram aí que eu falei pra vocês ali atrás, tem aqui do lado esquerdo é da Honda! Olha os carregos né? Aqui do lado esquerdo é da Honda, um pouquinho mais pra trás ali tem da Toyota usados! Tem ali embaixo do lado esquerdo tem da Daihatsu, do lado direito tem da Mitsubishi e da Nissan! Aí aqui um pouquinho mais pra cima tem uma outra loja de usados! Então aqui praticamente é só lojinhas de usados! Aqui é um... do lado direito aqui é o restaurante, Shukia na esquina ali! Tem uns ramen da hora, ramen né? É ramen! Arroz com carninha! Tem os ramen! Aqui tem os curry do... do coco! Vem, não gosto de curry! Tem muito cheiro! Curry, curry, curry pra mim é caro! Eu como tudo! Eu como tudo! Toda comida que tem de comida japonesa eu como! E eu prefiro que tenha que se virar aqui a erva! Mais adiante tem o MC Leonardo! Eu prefiro o McDonald's! E ali tá lá cadê? Ficou pro chão? Ah o rato sumiu! Acho que caiu lá atrás! Aí ele pega! Esse gatinho gosta de brincar de ra... de caça de rato! E gosta de passear! Pensa num gato que gosta de andar de carro! Não dá trabalho gente! Aí dali a pouco começa de andar e começa a dormir! Aí! Aqui é mais uma lojinha de autos! Aqui é uma Daihatsu! A esquerda é Daihatsu! Concessionária! A direita é Mitsubishi! Aí um pouquinho mais pra baixo! Tem da Toyota! Usados! E novos também né? Essa Netos aí é uma locadora de carro também! Revenda! Essa esquerda aí! Ela aluga carro! Vende carros! Usados da Toyota! Novos! A direita é a concessionária da Nissan! Aí nós vamos virar aqui a... Direita! Seguir mais em frente aí galera! É... Já começa um distrito industrial né? Onde tem umas fábricas grandes ali! Ali na esquina de baixo à esquerda é uma loja de celular! Daí o... Daí o... Aí vamos virar aqui ó! Direita! Aqui é a concessionária da Toyota! Vamos! Tem os restaurantinhos aqui! Daora! Aqui é uma concessionária da Harley Davidson! Aí à esquerda! Tem a motocona aí na frente! Mais restaurantes! Mais restaurantes! E depois... Baixão! E agora é o que! Que... que você não foi! Um... 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 é utilitários né esses dias atrás tinha bastante caminhãozinho agora já tem pouquinho e aí galera, tá gostando do vídeo? tá gostando? deixa aquele like no capricho você que não deixou o like vai aí embaixo toca, senta o dedo no like o Tiquinho tá lá brincando com o rato se não inscreveu no canal do Sidão então se inscreve deixa o comentário compartilha com seus amigos aí você que tá no Brasil com intenção de vir para o Japão ou que você que está em qualquer parte do mundo aí e quer conhecer um pouquinho do Japão então vem aqui com o Sidão aqui à esquerda é um mercadinho tipo uma feira a direita é o home center Valor tem de tudo aí galera material de construção tem de tudo aí aqui é uma loja de eletrônicos esse KS aí à esquerda é uma loja de eletrônicos aqui é um poste de combustível academia 24 horas essa academia aqui à esquerda tem patinco tem a lojinha do Papai Noel nós já temos um vídeo aí no canal você aí eu vou deixar no card aqui em cima aí para você ver o vídeo que nós fizemos aqui nessa lojinha do Papai Noel aqui no semáforo à direita tem o mercado Okua mercadão grande banco caldeira essa placa grande aí à esquerda que é uma farmácia aqui à direita é o Amica também tem vários produtos aí de tudo barato aqui é um Daiso lojinha de um dólar agora aí na esquina ali à direita aquela plaquinha ela fugia não é de fugir não tá é fugia eu não é bolo uma lojinha de confeitaria né tem uns bolos aí da hora muito bom inclusive tem no canal aí tem o vidinho do aniversário do Tuniquinho nós compramos um bolinho para ele aqui nessa loja compramos um bolo para ele e nós que comemos gente olha a brincadeira do pirrolho lá atrás tá que não se aguenta com aquele rato e passeando de carro gente ó nem aí tá nem aí aí chega em casa numa canseira esteito e dorme aqui é o Rio Cani Cani River aqui tem umas fábricas esperando né galera mas a direita aí tem uma fábrica de celulose né papel tem uma fábrica da Kayaba eu esqueci qual que é essa Kayaba aí Minami né Kayaba Minami aqui nós trabalhamos é Kayaba Quita aqui à esquerda vamos fazer o merchan você que está procurando emprego aqui na região de Cani procura aqui a Aiki uma empreiteira top a qual nós trabalhamos um grande abraço aí para todos lá da Aiki merchan 0800 do Sidão aqui é um posto de combustível tem um motocão muito da hora ali muito louco isso aqui é um ferro velho onde compra sucatas aí na esquerda aí é uma construção galera pelo jeito vai ser muito grande aí que já faz uns diazinho que estão trabalhando nessa construção aí aquele prédio ali na frente galera bem em frente aí ó é o hospital Cono Hospital aqui é o estacionamento da Kayaba à direita de carros e à esquerda de caminhões agora nós passamos por baixo aqui da linha do trem e vamos subir a montanha aqui nessas montanhas aí galera lá em cima lá no Zardo lá é a faculdade universidade de GIF parte de medicina eu não sei ao certinho certinho mas que esse zero cap daqui a esquerda aqui ele faz parte da faculdade do campus da faculdade aí já pegou uma parte residencial aqui galera dois meses atrás nós estava um verde maravilhoso olha agora já está tudo seco secando tudo mas é por causa que vai nefer o inverno é assim mesmo depois fica abertinho coisa mais linda daqui uns dias galerinha mas vai estar fazendo vídeo aqui ó passando aqui na neve pra você no capricho aqui já é uma parte residencial galera mas sempre tem alguma coisinha aí tem a lojinha de rependa de veículos aqui a direita vai pra faculdade né pra universidade de GIF aí se nós seguir em frente aqui galera nós saímos na rota 41 essa rota 41 a direita ela vai pra região de Itakayama e a esquerda para Nagoya Comaki Nagoya aí nós pegamos aqui essa quebradinha para irmos para casa é uma escola aqui esquerda Ronda Vizio Pessoal! Resposta! Olha o túnel! E é uma região bem montanhosa, galera. Olha que bonita. Carasso Negão, que é o corvo, galera, quem não conhece ele, perguntam o que é carasso. Carasso é corvo, é um tipo de urusai que existe aqui no Japão. Eles deixaram o lixo para fora e desbloem. Eles comem as frutas, comem as coisas da horta, abóbora, essas coisas. Eles comem de tudo, tanto vegetal como animal. É urugu do Japão. Herbívoros e carnívoros. É urugu do Japão. Tem um tiozinho ali com a venda de fumaça. Pepe. Agora nós vamos dar uma paradinha na farmácia aqui, galera, que a farmácia aqui é um mercado. Inclusive, eu já tenho vidinho aqui numa farmácia, né? Não, não tem não. Tem sim, tá? É vidinho de farmácia. Eu acho que se eu tiver, eu vou deixar no card aí para vocês verem. Tem sim. Eu tenho no outro canal que tinha lá, que inclusive está parado, né? Ah, tá. Isso eu tenho, aí aqui, esse eu não lembro se eu tenho aqui no Cidão no Horta. Mas se não tiver, galera, nós vamos fazer um vidinho aqui fazendo compras na farmácia. Para vocês verem como que é a farmácia aqui no Nihon. É um supermercado. Mas é isso aí, galera. Vamos dar uma paradinha aqui, mas já voltamos. É isso aí, galera. Já compramos umas coisinhas aí. Para o aniversário da pessoa. E está de aniversário essa semana e está fazendo um bolinho para nós comer. Eu mesmo fazendo o meu próprio bolo. E o Titito, enquanto nós vamos lá fazer compras, ele dormiu na caminha. Aí, galerinha, seguindo aqui e falando mais um pouquinho da cidade de Cane. Aqui na frente, esse prédio aí, bem em frente. É dentista, dermatologista e otorrinolaringologista. Ó, tudo cujista. Gente, presta atenção nessa rua. Que linda que estão essas arvorezinhas. É que agora está nublado, que não dá para ver. É muito bonito, né? Mas, gente, que coisa linda que está tudo amarelinha. Curiosidade. Aqui, ó. Estão reformando essa casa na esquina aí, ó. Olha só como que eles fazem. A reforma fecha tudo em volta. Para pintar, para não esperar salpicar tinta na cara dos outros. Toda reforma que vai fazer, construção, eles estão fazendo isso aí. Olha que bom! Olha, gente, que linda essas arvorezinhas. Isso que já caiu todas, tem só algumas, né? Mas olha que linda que viram todas amarelas. Daqueles que estão aqui, só os troncos. Aí, dá lá no mês de junho, tudo verdinho. Uma maravilha. Olha o Kuroneko. O caminhãozinho de entregas. O capo preto. Aí, aqui nós descemos. Aqui em frente, galera. Onde dá para ver aquele matinho. O reinozinho, ó. É um campo de golfe. Golfe Clube da Góia. Aqui é uma creche. Isso aqui de direita é uma creche. E aí, galera, gostaram do vídeo? Gostou do passeio aqui na cidade de Cannes, no Japão? Gostou? Se não se inscreveu, corre aí, tasca o dedo no botão vermelho, se inscreve. Deixa aquele like no capricho para nós aí. Um comentário de onde você está falando, de qualquer parte do mundo. Já venho aqui agradecendo a todos vocês que estão se inscrevendo aí no canal. Se dão no Japão. Alegria sempre. Tristeza jamais. Um beijo na minha zureia. Beijo, galera. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um. Tchau. Em nome de Jesus Cristo, assim que seja. Tchau. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Tchau, tchau. Fui. Não, segura. Só isso, minha filha. Amém. 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 Música